De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico e uma boa notícia. Foi publicada na última segunda-feira, dia 18 de junho, a decisão da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB que aprovou por unanimidade a renovação do reconhecimento do curso de Direito da FACISA. O reconhecimento ocorreu após visita em loco e apresentação oral dos coordenadores do curso junto ao Conselho Federal da Ordem em Brasília. Para concessão do parecer favorável do Conselho Federal da OAB, a instituição atendeu com excelência todas as exigências do Conselho. E agora nós voltamos a conversar aqui com o professor Diego Guimarães e também com o professor Glauco Ribeiro, ambos do curso de Direito da FACISA. Professores, mais uma conquista, não é isso, professor Glauco? Exato, e essa informação nos traz muita felicidade e satisfação porque demonstra que os esforços que todos têm conjugado, tanto o corpo docente como o corpo discente, tiveram resultados, encontraram resultados extremamente satisfatórios e adequados aquilo que a instituição se propõe que é trazer uma nova roupagem para o ensino jurídico dentro de uma proposta acadêmica, científica, diferenciada, que sedimenta a educação jurídica, não na percepção somente da instituição, mas na educação jurídica para a sociedade, para atendimento das demandas da população e, por consequência, no aprimoramento da formação dos nossos estudantes. Então, fico muito feliz com o resultado, aliás, ficamos muito felizes com o resultado e creio que ele seja justo diante do trabalho que todos nós, tanto o corpo docente como o corpo discente, repito, têm evidado em obter bons resultados nessa nova proposta de educação jurídica que a FACISA tem empreendido até então. Professor Diego? A mim não me surpreende, Rodrigo. Eu digo de forma muito franca e aberta. E tenho conhecimento que o trabalho do Conselho Federal da OAB em todo o Brasil e no que diz respeito à seriedade do ensino jurídico brasileiro tem demonstrado um nível de exigência de inúmeros condicionantes que, a meu ver, a FACISA vem ocupando. A FACISA vem se integrando no contexto regional, numa posição de vanguarda, tanto no ensino jurídico como na extensão e agora na pesquisa. De modo que é um resultado que, para mim, me deixa muito feliz, mas de forma nenhuma me surpreende. E agora nós vamos voltar à nossa conversa sobre os 20 anos da lei de improbidade administrativa. Professor Diego, continuo com o senhor questionando o seguinte, a gente pode dizer que contratação sem concurso público via CLT fere os princípios e se enquadraria como ato de improbidade administrativa? A Constituição de 88, desde a sua redação original, ela tem exigido para nomeação de servidores para cargo público efetivo e para emprego público a prévia aprovação em concurso público. Porque isso é pacífico, isso não tem o que se discutir de 88 para cá. De fato, todo e qualquer agente político, quando toma posse no seu cargo político, ele jura fidelidade à Constituição. Então, não tem como se dizer que a nomeação precária nessas condições não seria um ato de improbidade administrativa que viola, por exemplo, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e até, para alguns, o princípio do concurso público. Mas eu tenho que dar um detalhe. A gente não pode generalizar. E vou dar um exemplo concreto de um fenômeno que tem acontecido, inclusive, na Paraíba. Imagine se, professor Glauco, um convênio realizado entre a União e o município de Campina Grande, através da qual a União repassará um recurso, monta um hospital público imediatamente, com todos os equipamentos para servir a comunidade imediatamente, e a prefeitura não tem servidores concursados. Então, até que ela faça o concurso público para o preenchimento daquelas vagas, daquelas vagas que vão ser utilizadas na execução daquele serviço público, nós teremos um equipamento público, de um serviço público essencial que estaria paralisado. Então, eu acho que nessa circunstância específica e temporariamente, ou seja, pelo prazo restrito a que se realiza o concurso público, esse tipo de contratação, muito embora não tenha um respaldo de sua legitimidade na Constituição, ele poderia ser, no âmbito do princípio da proporcionalidade, é aceito e não configurado em propriedade administrativa. Mas aí é uma situação excepcional. Como é que fica? Fica à vontade, professor. E aí nós teríamos, além da proporcionalidade, a questão da supremacia do interesse público visu um belo da maneira mais ampla possível, já que é uma questão de saúde pública importantíssima e essencial para o atendimento das necessidades de toda a comunidade. Então, além da proporcionalidade, o gestor público tende-se a ter também a necessidade da supremacia absoluta do interesse público numa situação como essa. É a isso que eu me referia nas outras situações, que a lei de improbidade não pretende alcançar este tipo de situação em que o gestor público atua de maneira equivocada, não atua de maneira correta, mas busca principalmente aquilo que lhe é peculiar e que lhe é essencial, que é a satisfação das necessidades da coletividade. Agora, professores, como é que fica a situação, por exemplo, dos cargos comissionados? Comissionados, por exemplo, fere o princípio básico da impessoalidade na administração pública? Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando o dado de venda da Constituição, em 1988, havia a ideia, e é uma ideia constante ainda, de que a nomeação para cargo comissionado, são aqueles cargos que dependem apenas de um vínculo de confiança entre o nomeado e a autoridade nomeadora, poderia ser ocupado por qualquer pessoa. E ao se dizer qualquer pessoa, qualquer pessoa. O único requisito era ser pessoa física para ocupar um cargo público comissionado, o que incluía, inclusive, os parentes da autoridade nomeante. Só que, se isso fosse, ou se isso parecia uma prática comum e aceita do ponto de vista da ética, há 30 anos, hoje já não mais se aceita. Depois de várias decisões judiciais, depois do reconhecimento da força normativa do princípio da moralidade, o próprio Supremo Tribunal Federal chegou, depois de algumas decisões judiciais no mesmo sentido, a proscrever e tornar absolutamente claro que o nepotismo, a nomeação de parentes para cargos públicos comissionados da autoridade nomeante, é uma prática que fere o princípio da moralidade. Então, não tem mais pronto correr. A autoridade pública, a autoridade administrativa, que nomeia um parente público, um parente para um cargo comissionado, ele está incorrendo, sim, em nepotismo e, portanto, cometendo ato de improbidade administrativa. Agora, professor Glauco, a punição tem inibido a repetição? Infelizmente, não. Aliás, nenhuma risolação jamais vai conseguir alcançar esse mérito de vedar condutas e extinguir a sua repetição. O que nós podemos reverberar da lei da improbidade é o seu alcance e a sua evolução com relação à nova percepção de manejo e de tratamento dos recursos públicos. A corrupção é natural a qualquer sistema capitalista, ela é natural ao manejo de recursos, ao trato com patrimônio e sempre vai existir. O que nós podemos fazer no contexto da sociedade brasileira é deixá-la de tratar como uma situação epidêmica, porque a corrupção está entranhada, está adjacente a todos os contextos da administração pública e até a vida cotidiana de todas as pessoas. Quem nunca deixou de observar uma situação de corrupção, nem que não seja diretamente da administração pública, mas que se dê em outros contextos e com outros interesses. Então, o que é possível alcançar é que essa situação deixe de ser epidemiológica e se transforme em uma situação endêmica. Ou seja, que ela deixe de ser regra e passe a ser uma exceção. Então, infelizmente, vedar, impossibilitar a ocorrência de novas situações de improbidade, nós jamais vamos conseguir. O que podemos fazer é melhorar a configuração atual que nós temos e eu acho que nesse sentido já tem, ainda avançamos a passos lentos, mas já conseguimos alguns méritos notadamente depois do advento da lei 8.429, 92. Professor Diego, a Transparência Brasil e a Controladoria Geral da União elaboraram um documento cujo foco é a prevenção à corrupção, metodologia de mapeamento de riscos de corrupção. É isso que trata? É o caminho? É um dos caminhos. Eu acho que esses relatórios produzidos pelos órgãos de controle, seja o Tribunal de Contas, seja as controladorias, e a CGU tem um papel importantíssimo nesse sentido, cada vez mais fortalecido, os próprios estudos científicos realizados pelo Transparência Brasil, pelo Transparência Internacional, a publicação anual do índice de percepção de corrupção, eu acho que são estudos, são subsídios que podem servir para uma política pública voltada ao controle de corrupção. Mas eu repito, é importante que nós tenhamos uma reforma ampla no que diz respeito aos aspectos educacionais, culturais, resgatar a cidadania no plano da democracia brasileira. cada vez mais fortalecida, nós precisamos reaparelhar, aparelhar de novo os órgãos de controle que fazem um combate permanente e contínuo desses atos de corrupção e também termos continuamente uma legislação cada vez mais atualizada, cada vez mais adequada à realidade social subjacente. Então, reunindo todos esses elementos, eu tenho certeza que a corrupção, que essa mazela, esse parasitismo administrativo, ele será, no mínimo, minimizado dentro da esfera pública brasileira. Chegamos ao final de mais um tema jurídico, nós queremos agradecer a participação dos senhores e espaço para os agradecimentos dos senhores, especificamente, professor Glauco. Gostaria de agradecer o convite, foi uma honra estar aqui com vocês, estar com o professor Diego, ter a oportunidade de discutir um tema tão relevante e tão pulsante para a sociedade como é a corrupção, inclusive trazendo esse mote mais técnico e mais legislativo para que a população possa ter acesso a essa informação e possa interpretar, de fato, o conteúdo da norma com pouco que nós trouxemos aqui e que podemos partilhar com vocês. Eu agradeço o convite e estarei à disposição em outras oportunidades. Professor Diego? Igualmente, eu agradeço o convite do programa Tema Jurídico. Eu fico à disposição, gostei bastante de ter participado, fico à disposição para a discussão de outros temas que sejam da nossa área da atuação, também assim como a improbidade administrativa, como o controle da corrupção. E, acima de tudo, eu espero que, junto com o professor Glauco, junto com essa discussão que fizemos aqui, a despeito de ter sido breve, que a gente possa ter suscitado algum debate, sobretudo nesse período junino, sobretudo nesse período que antecipa eleições municipais e que suscita e que deve suscitar um amplo debate a respeito das práticas de boa gestão na administração pública. Muito obrigado. Nós que agradecemos aos senhores. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé todos os sábados ao meio-dia e também no nosso canal no YouTube. A gente se encontra na próxima semana. Participe. Você pode sugerir temas e entrevistados. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail ou ligar. Siga-nos no Twitter e curta a nossa página no Facebook. Muito obrigado e um bom final de semana.